Música Pegue suas coisas, põe na mala e some da minha vida Eu já me cansei de ser escravo do seu jeito de ser Deixe sobre a cama minha foto a sua preferida Não quero que lembre dos momentos que nos deram prazer Você foi bandida, me trocou por alguém Vai ficar sozinha, vai ficar sem ninguém Vai comer o pão que o diabo amassou Sentir a solidão que no meu peito deixou Bandida, safada, me prometeu amor pra sempre E nunca me deu nada, nada Infame e se toca Me enganou a vida inteira E eu não quero mais voltar Não pense em querer voltar Porque em mim você não manda Procure outro alguém pra amar Porque a fila anda Pegue suas coisas, põe na mala e some da minha vida Eu já me cansei de ser escravo do seu jeito de ser Deixe sobre a cama minha foto a sua preferida Não quero que lembre dos momentos que nos deram prazer Você foi bandida, me trocou por alguém Vai ficar sozinha, vai ficar sem ninguém Vai comer o pão que o diabo amassou Sentir a solidão que no meu peito deixou Bandida, safada, me prometeu amor pra sempre E nunca me deu nada, nada Infame e se toca Me enganou a vida inteira E eu não quero mais voltar Não pense em querer voltar Porque em mim você não manda Procure outro alguém pra amar Porque a fila anda Dançou Procure outro alguém pra amar Porque a fila anda